NOOOOO Estamos vendo o último Você me deixou... eu... 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 eu vi meus pais. Eu sei... eles não chegaram com você, certo? Não... nós saímos. Eles estão mortos, por certeza. Clementine, temos que sair daqui tão rápido como podemos. Não podemos. Há milha de eles fora. Temos que. Eu vou te proteger. Não, não, isso é louco. Eu te salvou. Nós estamos seguros aqui. Nós nos fechamos. Pegue essa porta aberta. Eu não posso. Faz isso! Eu estava apenas um pouco aberto quando encontrei. Eu a fechou para nos seguros. Peguei três. Um, dois, três! Nós temos que abrir essa porta. Nós temos que abrir essa porta. Por favor, não! Não! Me dispiace. Isso não é verdade! Sim, é verdade. Desculpe, Clementine. Eu deveria cuidar de você. Eu não posso agora. Eu sei! Não! Isso é uma amarenda. Eu... 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 acho que há um caminho fora lá. Boa, boa garota. Vamos. Talvez seja um pouco lento. Eu vou te ajudar. Eu tenho você. Você pode me ligar se você quiser. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Eu pensei que eu ia te ajudar por trazer você aqui. Você não podia saber. Eu sempre te disse. Estava escuro no hotel. Continua. Estamos quase lá. Quale condizione estamos, cavolo? Estamos em uma condição... Não, não estamos mais. Estava escuro, Lee. A porta está aqui. Estava escuro. Estava escuro. Estava escuro. Eu não posso mover. Isto é isso para mim aqui. Por favor, por favor, tentas atender. Provemos ainda. Não se la facciamo mais. Uccidermi. Não há modo. Nós temos que resolver tudo. Não se preocupe. Apenas começando a abrir a porta. Está fechada. Não tem problema. É apenas uma janela. Descubra com a mão. Há um pedaço lá. Há um bat de béisbol. Com a mat. Há um bat de béisbol. Para que você possa entrar, ok? Ok. Cuidado para o braço. Bom trabalho. Não se preocupe de ele. Não se preocupe. Você é inteligente. Você é inteligente. Você é inteligente. Você é inteligente do que todos nós. Não se preocupe. Não se preocupe. Não se preocupe. Estamos fazendo bem. Não se preocupe. Não se preocupe. Carola para o barulho. Usa para chegar. Não se preocupe. Lá estamos lidando, pois ele deve fazer tudo. Acreiam. Ele, é entrado. This will be easy then He's got keys Probably to that door And everything you'll need You're doing really good Killing them's not easy But you know what to do I do There are handcuffs on the ground Get them Okay, Lee Put the handcuffs on me Attach me to this What? Why? No matter what happens We're safe then I don't know Just do it, sweetie I don't want to do this You have to It'll keep you safe You only have to deal with it He's trapped over there Be careful You can get what you need from him The keys And then the gun The keys And then the gun The keys and the gun Just don't be afraid If anything If anything gets dangerous You're faster than he is What should I get first? I don't want to do this I don't want to do this I don't want to do this To the gun Cuidado! A mim é caído! Sim! 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 Vi fiz! Eu consegui! Sim! Sim! Obrigado.